Salve, salve, fiel torcida! Boa tarde, né? Desculpe o atraso. Mas vamos lá, notícias do Corinthians, é isso aí. Bom, primeiro vamos falar do Timão, né? Estão falando que se o Ramon ganhar do Cuiabá, ele cai e tal. É muita fumaça, pode acontecer, sei lá, né? Futebol é louco. Mas as pessoas que eu conversei negam, né? Que existe aí, né? As pessoas da televisão fazendo campanha aberta pro Renato Gaúcho, existe. E essa campanha chegou no Sul, né? As pessoas já começam a abraçar a ideia do que o Renato pode ser técnico do Corinthians. Eu acho engraçado que isso é um desserviço pro Corinthians. Se o Renato fosse tão bom assim, o Grêmio não tava na situação que tá. Né? Vamos ser bem sinceros também, né? O Renato pegou times montados, por isso ele deu certo lá atrás. Quando é pra ele montar time... Bom, falou que 200 milhões de times, 200 milhões e ganhava tudo. Foi pro Flamengo, não precisa dizer mais nada, né? Mas tem alguns emocionados que fazem campanha. E falam que entendem de futebol. Meu pai do céu. Mas é isso. A informação que eu tenho sobre o Ramon é que a diretoria nega. Esse papo que se não ganha do Cuiabá, já era no Corinthians e papapá. E aí a gente vê, né, os formados em comunicação, falando coisas e coisas, só conturbando o ambiente corintiano. Que é normal da mídia, né? Conturbar o ambiente corintiano. Ninguém fala dos outros clubes. Só tivesse só o Corinthians mal, né? É como se só o Corinthians devesse. Mas é isso. É a nossa vida, temos que seguir em frente. Segunda-feira o Corinthians volta em campo, final de semana sem Corinthians. Mas, enquanto isso, o Timão trabalha internamente. Né? E aí a gente tem uma notícia, uma boa notícia. Acho que uma grande notícia. Ufa, um alívio. Três notícias que provavelmente três jovens não ficarão no Corinthians, né? Matheus Araújo, Caetano e Giovani. Matheus Araújo e o Caetano não estavam sendo muito utilizados. Eles ainda ofereceram renovação de contrato com a ideia de emprestá-los, valorizar e quem sabe vendê-los. Mas, pelo jeito, os jogadores também não querem, né? E devem estar sendo no final do ano, de graça. Giovani. Já a questão de Giovani é um pouco mais complicado. Ramon quer utilizá-lo e, já que ele não quer ficar no Corinthians, Ramon entende que ele não tá aqui, por isso não vai ser utilizado. E aí, gente, o Giovani tem uma coisa muito estranha e alguém tem que orientar esse garoto. Que parece que jogador de futebol, parece que um cai no erro, é que nem cordeiro, né? Os carneiros vão caindo um atrás do outro, no mesmo erro. Quantos jogadores nós já vimos aí que empresários prometem mundos e fundos e não cumprem? E acabam com as suas carreiras? E o Giovani pode ser mais um, né? Matheus Pereira foi assim, o pirulito, o pirulão. O Matheus... Um que até veio jogar aqui na Ponte, esqueci o sobrenome dele agora. Também não deu certo, né? E entre outros e outros jogadores, né? E o Giovani pode caminhar pro mesmo caminho. Ele se aproximou de um empresário italiano. Ele se afastou do empresário dele. E esse empresário vem dizendo aí o seguinte, que ele consegue colocá-lo na Europa. Por isso o jogador dificulta a renovação e não quer a renovação do contrato que vence em junho. Não quer só o Corinthians de janeiro vendo o cara. Vai perder tudo mesmo? Essa é a questão. Então os três não devam ficar no Corinthians. O Giovani é o que eu mais sinto. Porque eu acho que o Giovani tem qualidade. O Giovani pode ajudar no elenco. Mas se quer, não quer ficar também, irmão? Um abraço. Só mostra como os jogadores de hoje são emocionados. E o pior, né? Pela informação, pelos erros dos outros do passado. Parece que eles não aprendem. Gostam de cometer os mesmos erros. Essa é a grande verdade. O que eu posso dizer? Lamentável que Deus cuide da sua carreira. Porque esses empresários vêm de fora aí, meu irmão. Trata o jogador brasileiro como gado. Mas aí cabe ao atleta, né? Analisar o que ele quer pra carreira dele. Essa é a grande verdade. E o Giovani, pelo jeito, tá nessa emoção de jogar na Europa. Aí o cara vai lá e coloca ele no Letty. Coloca ele lá no... No Bari. Coloca no vai quem quer. Coloca no time de terceira divisão da Europa. Aí ele fala, pô, mas eu tô na segunda, terceira divisão. Eu falo, é a Europa, irmão. Eu falei que trazia pra Europa. Porque os caras estão pensando que vão pra time de ponta. Vão pro Real Madrid. Vão pro Manchester. Vão pro Barcelona. Vão pra Roma. Pra Juventus. Pro Bayern, né? Nada disso. Paris Saint-Germain. Os caras vão jogar no vai quem quer da Europa. Vale a pena? Não sei. Eu acho que não. Mas se o cara quer ir, PT, saudações pra ele. Essa é a grande verdade. Tá ok? Então, sobre os três jogadores, deve estar de saída do Corinthians. Né? Dois no final do ano. E o Giovani, eu acho que na janela deve ser negociado. Deve ser mandado embora também. Que não tem porquê. Se o cara falar, ó, te dou dois milhões de euros. Vai perder tudo no meio do ano mesmo? Pelo menos você ameniza o prejuízo. E que, né? Se lasque pra lá. Já que não valoriza a camisa que está vestindo. Um abraço. Eu sou dessa opinião. Saiu do Corinthians, não quero nem saber. Bom, vamos aproveitar e falar do nosso parceiro comercial, que é a SK Consórcios. Você que precisa de um carro, uma moto, e eu sei que está difícil. Finançamentos com taxa de juros altíssimas, fora da realidade. É difícil, né? Até a aprovação. E o valor das parcelas, pelo amor de Deus. Hoje um carro de 35, 40 mil reais. Está na base de 1.200, 1.500 reais. Dependendo da entrada, pelo menos 1.000 reais custa. A KSK tem planos a partir de 233 reais dos seus consórcios. Um pouco mais que 7,50 reais por dia. Você já pode realizar seus sonhos ter seu carro, sua moto. E ajudar o Corinthians financeiramente. Parte dessas vendas ficam com o timão. Então, mesmo a KSK sendo patrocinadora master do feminino. Patrocinou o basquete feminino, que também bateu o campeão. As bravas são multicampeãs no futebol. Patrocinou o Sub-20. Bateu o campeão também na Copa São Paulo. E mesmo assim, parte dessas vendas ainda ficam com o Corinthians. São planos com valores baixos, que você não encontra em lugar nenhum no mercado. E você pode realizar seu sonho e ajudar o Corinthians. Aí você pode falar, pô Marcão, mas é sorteio, demora pra caramba. Precisa de coisa um pouco mais rápida. Dá um lance. Vai lá na Assembleia e fala, quero dar um lance. Ah, mas se eu não tiver o dinheiro do lance, Marcão? Ou não tenho todo o valor que é considerado um bom lance? Faz o seguinte, digite corinthianspremiamais.com.br corinthianspremiamais.com.br Aqui na KSK, você vai entrar nessa página. E aqui você tem a opção de falar, simule e contrate online. Ou fale conosco. E você terá o representante da KSK pra poder te orientar e te explicar como funciona essas duas modalidades que a KSK tem. Na qual ela pode conseguir o seu lance. E ainda você adquirir sua carta sem mexer no seu orçamento. É sensacional, né? Você viu que até o telefone tocou, né? Aproveita que é pra hoje. E é feita pra um bando de loucos. Outro detalhe, KSK, ela traz hoje grandes vantagens pra quem ainda não conhece o consórcio. Aí você vai falar, pô Marcão, tá, e aí você pode realizar seu sonho e ajudar o Coringão. Lembrando, hein, que você ainda concorre a um prêmio mensal de 30 mil reais. É isso mesmo, 30 mil reais. Aí o João apareceu aqui, não sei por quê. Eu vou tirar aqui da página, pronto. Ô João apareceu sem querer aqui. Vamos lá. Então você ainda concorre a um prêmio mensal de 30 mil reais, cara. Se você ganhar michão pro churrasco. Fechou? É isso aí. Bom, qual que é a grande notícia, Marcão? O Ramon deve estar feliz, né? Ontem passou por exames o José Martínez. Volante que saiu machucado no último jogo contra o time do Racing. E nada ficou constatado em relação à gravidade do seu joelho. Houve um entorce, mas não é nada grave. Corria-se o risco, né? Havia-se a preocupação do volante ficar fora do restante da temporada. Isso não vai ocorrer. Foi uma lesão leve, nada... Sabe? Ou muito pelo contrário. E o jogador, talvez seja até poupado. Se não me engano, ele tomou cartão, mas ele não joga já contra o Cuiabá. E deve voltar contra o Racing, tá? Então o Martínez não será desfalque pro restante da temporada. Isso é uma grande notícia porque o Ramon tem o Martínez como aquele cara, o que vai pegar no meio campo mesmo, né? É aquele cara que vai chegar e segura o meio campo. E eu espero que lá na Argentina ele venha com o Martínez, Carrilho e o Alex Santana no meio campo. Porque o Carrilho e o Alex Santana têm saída de bola. E eu digo mais, conversando com a Mauri, falou uma coisa que eu concordo com ele. Eu testaria um novo meio campo. Eu não vinha nem com o Martínez. Eu vinha com o André Ramalho de volante. Metiu o Gustavo Henrique lá atrás com o Kaká. André Ramalho de volante, que além de marcar bem, ele tem um ótimo passe. Seria o Carrilho e o Alex Santana pra subir e apoiar o ataque. E eu, aí é uma opinião minha, eu tiraria o garro nesse momento que não tá bem. Talvez por desgaste físico e iniciaria com o coronado desse jogo. Memphis e Yuri Alberto. Esse seria o meu Corinthians, tá? Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Bidu. André Ramalho, Carrilho e Alex Santana. Coronado, Memphis e Yuri Alberto. Esse seria o meu Corinthians titular, não só pro jogo de dia 24, né? Dia 31, desculpe. Contra o Racing na Argentina. Mas também, já pelo Campeonato Brasileiro. Pra testar essa formação contra o Cuiabá. Precisamos vencer de qualquer maneira. Já que o Ré Martínez não vai jogar porque, se não me engano, tá suspenso. Eu já testarei essa formação pensando, visando o jogo contra o Racing. E, claro, né? Buscando um resultado fora de casa contra o Cuiabá. É isso. A grande notícia é que não teremos mais uma baixa no elenco. O elenco não pode ter baixas nesse momento. E era uma grande preocupação a baixa do José Martínez. Que não vai acontecer. Ramon, respira aliviado. Porque sabe que contará, basicamente, com os seus titulares. Legal? Mas ele tá balançando no cargo, Marcão? Segundo as pessoas do clube me falaram, não. Mas, gente, futebol é uma coisa muito volátil. Hoje você não tá balançando, amanhã você não faz mais parte do planejamento. Eu acho loucura. Porque faltam sete, oito jogos. Quem assumiria o Corinthians? Essa é a grande pergunta. E ficar fazendo, sei lá, campanha velada contra o cara em televisão, rádio. É um desserviço pro clube, na minha opinião. Legal? Então é isso aí. O Corinthians treina hoje. Amanhã, por questões de eleição, não haverá treino. O Corinthians deve viajar amanhã mesmo à noite pra Cuiabá. Chega no Cuiabá na noite, descansa, segunda-noite joga e volta na terça-feira pro Brasil. Treina, mal treina, já pega um avião quarta-feira à noite e vai pra Argentina enfrentar o Hassig. É maratona. Aí chega na sexta, treina sábado, faz um treino leve no domingo, joga na segunda contra o Palmeiras. Daqui pra segunda, sexta, segunda próxima, nos próximos oito dias, o Corinthians terá três partidas com duas viagens longas. E a CBF apertando o calendário do Corinthians. Parabéns aos envolvidos. É isso. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. E o que você acha dessa notícia? Você acha que é legal saber que o Martínez está apto? Vai jogar? Vai estar bem? O que você acha da saída, da iminente saída desses três jovens jogadores? Caetano, Matheus Araújo e Giovani. Dos três, eu acho que o Giovani é uma perca. Matheus Araújo não se afirmou e o Caetano vinha muito bem na base. Eu sempre elogiei o Caetano. Teve muito bem no Goiás, mas o Corinthians realmente, ele não aguentou o peso da camisa. Mas eu quero saber a sua opinião. Então, escreva-se nos comentários, deixa o seu like e a gente volta mais tarde para falar de Corinthians. Tamo junto. Boa tarde a todos e vai Corinthians! Tchau, tchau!